Música Então tá, onde é que estamos? Onde é que estamos hoje? Nós estamos exatamente entre Ventania do Paraná e a cidade de... Tivagina 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 Deixamos lá para trás A velha 153, famosa 153 Curvarada, estrada simples e acostamento bem pouco Tá, agora melhorou muito Não cabe a metrata caminhão ali Ah, deve estar aqui Agora colocamos Olha, pessoal Mas eu estou muito chique, vocês estão vendo? Eu estou muito chique Eu tenho um motorista particular aí Profissão local do Monaco E estamos de... Está de um Uber meu aí E aí, ó Motorista de Uber, Cameraman A minha toma da Neymar Nossa, mas quem tem viu Quem tem viu Quem tem viu Quem tem viu Colocando o S7 no... 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 No suportezinho Que ficava caindo, né? Mas não estava melhor do que eu Hã? Eu usava aquele Galaxe No suportezinho No suportezinho Ele veio Para mim Quando você começou, Carol? Quebrado Uns 350 tipo Dela dele Por isso Uma teia da aranha Nós estamos indo para a Copa de Trump Aaaaaaah Primeira vez que você vai, né? Meu Deus do céu Mas é a realização de um sonho agora, né? Estamos indo realizar um sonho, gente Que que é isso? Ó, quero agradecer a todos vocês Meus fiéis seguidores Que sem vocês isso não estaria acontecendo Né? Estejam cientes disso Que tudo que está acontecendo aqui é Graças a... A... Parceria que eu tenho com vocês aí diária Obrigada de coração E vou estar filmando lá E vou estar mostrando pra vocês Pra vocês acompanharem junto comigo E... Dona Inzondeada Obrigada mesmo Obrigada a SEGUE aí Pela... Pela... Pela, né? Parceria Pelo convite A SEGUE TRU Peço a vocês aí E meus... Meus amigos que... Vão lá e sigam a SEGUE TRUQUE Que ela também é responsável por isso E... Obrigada ao pessoal da Copa Turquinha Pela oportunidade de estar lá Né? E o meu amigo Urso também, né Urso? Vai! E Urso Eu tava falando assim, ó Veja bem, né? Numa época dessa de pandemia Onde as pessoas estão sendo escolhidas a dedo Pra tá indo A gente ser escolhido é motivo de muita honra, né? Muita satisfação Então... Muito obrigada Não podemos esquecer de falar uma coisa Pra o pessoal entender, ó Tão todos sem máscara aqui Porque todo mundo testou negativo com Covid Ah, isso mesmo, né? A gente tá andando aqui em dois casos sem máscara E a gente até criou uma certa folha assim Que a gente tá Só ali nos três que estamos viajando junto aí Tão fechando pra tomar todos os cuidados necessários A hora que desce A hora que a gente desce aí do carro A gente já bota luva, máscara, tudo Faz tudo direito Felipe é o nosso cameraman Nosso consultor Nosso consultor Nosso companheiro Nosso companheiro Nosso amigo Nosso irmão Nosso irmão Nosso irmão Em Cristo Não tinha acostamento nenhum Esse acostamento Não Aí eles fizeram aquela paredão de pedra lá Que nós vamos passar, né? É, mas aqui ainda até hoje não Isso dá muito acidente Tá Dá muito acidente Olha os riscos aí, ó Por causa dessas curvaradas e tudo O pessoal abusa A hora que tá playboy, né? Tá domingueiro, ó Tamo aí domingueiro Trocar pneu Dizem que mala de mulher que é grande, né? Olha ali Olha duas Eu vou te dar um incentivo moral aqui, urso Olha o que deu no pneuzinho, ó Quanto, urso? Mostra aí Olha o que deu no pneuzinho Olha o que deu no pneuzinho Olha a roda torta Uhum Urso, mas pensando bem assim Eu tava muito tranquilo Sem estragar nada na viagem Pra você pôr a mão Tá rindo, né? Só por causa disso você vai dirigindo agora Tchau 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 Tchau